Presta atenção nesse vídeo, tudo que você precisa saber para imigrar com conhecimento para a Suíça eu vou te contar através do meu canal, neste vídeo, nesse exato momento. Então você aí, vem comigo conhecer um pouco mais da minha experiência nesse país lindo, maravilhoso que eu moro e que você um dia vai morar. Simbora! Pessoal, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês foi uma conversa que eu tive com um dos meus inscritos no canal que veio falar comigo no meu Instagram. Ele me disse a seguinte frase Estou estudando alemão e estou indo morar em Geneve. Gente, esse é um ponto crucial para vocês que estão pensando em imigrar agora em 2023. Primeira coisa que vocês têm que saber é qual dialeto é falado na cidade que você pretende morar. Por exemplo, se esse cidadão está estudando alemão há dois anos e está vindo morar na Suíça ele não fez uma pesquisa antes de vir para cá, antes de pensar em vir para cá e estudar o alemão. Ele não fez essa pesquisa. Porque em Geneve, que é a mesma coisa que Genebra, o primeiro dialeto, o primeiro idioma, o idioma local é o francês, gente. É o francês. O alemão pouco se ouve aqui. A gente ouve muito mais o inglês do que propriamente dito alemão. Então, por favor, antes de imigrar, de pegar o seu avião e partir o Suíça, seja lá qual for a cidade, pesquise qual idioma é falado naquela cidade. Lembrando, na Suíça se fala italiano, francês, alemão e romântico. Certo? Existem aí outros idiomas além do alemão e do francês. Então, presta atenção. Fique ligado nessa dica que eu estou passando nesse canal que só passa a minha experiência de vida e somente a verdade. Beleza? Então, segundo ponto que eu quero falar para vocês é carta convite. Isso foi uma consultoria que eu tive há pouco tempo com uma pessoa e ela me disse que estava saindo do Brasil diretamente para Zurique. E aí ela me disse que a agência que estava ajudando essa pessoa emigrar, ela comprou, ou seja, uma passagem nessa agência. E a agência disse para ela que caso tenha algum problema na aduana, no processo ali de aduaneiro, onde você faz o processo de imigração. Caso tenha algum problema, a agência ia entrar em contato diretamente com os policiais da aduana e ia tentar resolver o caso do seu cliente. Gente, isso é balela. Não existe, tá bom? Não existe a possibilidade de uma agência de turismo ligar diretamente para o doaneiro que está lá naquele dia, naquela hora, naquele momento, fazendo ali o trabalho de entrevista com você. Não tem nem como, gente. Isso não existe. Então, para mim, isso é pura enganação. Beleza? Então, não existe essa possibilidade. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Outra coisa sobre a carta convite. Gente, se você está saindo do Brasil, vindo para a Suíça, sim, tem ali a carta convite que pode te ajudar a ingressar, a entrar no país, tá? Dependente se você está vindo para turismo ou se você está vindo para morar. A carta convite, ela não é obrigatória, tá bom? Mas ela te ajuda, ela te traz um pouco mais de facilidade para você entrar no país. Por quê? Porque através da carta convite você tem um responsável legal no país. Ou seja, você tem alguém que é morador local que vai ficar responsável por você enquanto você estiver no país, na Suíça, no caso. Então, a carta convite serve para isso, mas não é obrigatória. Você pode entrar na Suíça e apresentar na imigração, caso você seja controlado, caso você precise dialogar ali com quem está te atendendo. Se você tiver uma reserva de hotel, até mesmo de hostel, isso vai comprovar que você está entrando no país e que você tem um lugar para ficar através da reserva de hospedagem, tá? Outra coisa é que se você está entrando a turismo, você tem a passagem de volta. Então, esses são os documentos básicos para quem está entrando em outro país. Reserva de hotel, tá? E passagem de volta ou carta convite, beleza? E a passagem de volta. Então, esses são os documentos básicos para você entrar em qualquer país. Na Suíça, então, na minha opinião, é o lugar onde a gente tem um controle bem, bem acido. Porque foi assim comigo, quem já viu o vídeo aonde eu fui barrado e quase retornei para o Brasil, né? Mas por falta de informação, eu vim para cá sem quaisquer informação. Eu não pesquisei, analisei, foi tudo por acaso. Então, estou passando minha experiência aqui. Já passei, na realidade, de outro vídeo. Aqui eu estou dando uma alerta só. Uma alerta para quem já comprou passagem, para quem já tem data marcada para imigrar, beleza? Então, passaporte válido, beleza? Fique ligado no passaporte de vocês. Reserva de hotel ou carta convite e passagem de volta. Não interessa se você está vindo e vai ficar e tem uma carta convite e tem um representante legal. Não interessa, vai ter que ter ali a passagem de volta, tá bom? E se você está vindo a turismo e pretende ficar, já está vindo mesmo para ficar, também passagem de volta. Não cai no conto que só a passagem de ida você vai conseguir entrar. Gente, não vai. Pode ser que aconteça. Tem gente que é muito sortudo, né? Cagado e de sorte e tem certos problemas e a pessoa acaba entrando. Então, bom, vá lá. Eu não fui esse cara. Outra coisa muito importante, gente, que eu quero frisar aqui para vocês, tá? Além de ter falado do idioma que você esteja estudando para morar em certa cidade. Presta atenção nisso. Além disso, pessoal, eu quero dizer que você tem que ter o seguro saúde, tá? Tem que ter ali o seguro saúde. Eu tenho certeza que se você vier com o passaporte em dias, seguro saúde, passagem de volta, carta convite ou reserva de hotel, você vai entrar tranquilo. Beleza? Terceiro ponto muito importante que eu quero passar aqui é uma dica minha. Experiência própria, não só comigo, mas com pessoas que já vieram para a Suíça, né? Através da minha consultoria e através da minha experiência. Gente, o que é mais fácil? Você entrar num país que tem acordo bilateral com o nosso querido Brasil ou você entrar em um país que não tem acordo nenhum com o Brasil? Me responda aí, por favor, nos comentários. Eu quero saber de vocês. Mas, diante disso, eu já vou dar a resposta. Gente, é muito mais fácil você entrar com um país que tem acordo bilateral com o Brasil, ou seja, com nós brasileiros. Então, é muito mais fácil a gente imigrar, entrar em um país, seja turismo ou seja para residir, quando você tem um acordo entre os países. Então, muita gente me procura e fala que está vindo para a Suíça, só que está saindo do Brasil direto para Zurique. E tem um probleminha, uma observação. Além de você não falar o alemão, ou o inglês, ou o francês, ou qualquer idioma além do nosso português, você está indo para um país chamado Suíça, para uma cidade que se chama Zurique. Lá é o alemão, gente. E o alemão é conservador. É diferente da Suíça francesa, onde as pessoas são mais receptivas, tá? Ou até mesmo, como eu posso falar, são receptivas. É muito mais receptiva do que os alemães que são conservador. Quando se fala de Alemanha, de alemães, a gente sabe que é um povo mais conservador. Então, se você está saindo do Brasil e está indo para Zurique, na minha opinião, a porta se estreitou um pouco para você. Beleza? Se estreitou um pouco. Mas se você está saindo do Brasil e indo para Portugal, a porta está mais aberta para você, gente. Ela está muito mais aberta, tá? Isso que eu estou passando aqui é um relato de quem já trouxe gente para cá, que já deu dica e as pessoas já conseguiram entrar sem problema nenhum e agora estão vivendo aqui na Suíça, tá bom? Na Suíça, ou seja, elas entraram para Portugal, passaram pela imigração, mostraram ali quando foi controlado, hein? Porque eu trouxe três pessoas e nenhuma das três teve problema nenhum. Hora da entrevista lá, não perguntaram quanto tinha no bolso, quanto tinha na conta, nada disso. Só perguntaram o que você veio fazer aqui. A pessoa falou vinha turismo. Mostrou ali reserva do hostel, três dias, tá? Mostrou ali passagem e de volta, entra. Seja muito bem-vindo. Então, realmente, eu tenho essa experiência com pessoas próximas de mim. Então, é muito mais fácil você que está saindo do Brasil entrar para Portugal. E não é caro, gente. Não é caro, assim. É muito mais caro você sair do Brasil e vir para a Suíça, pagar um hostel ou um hotel. Um hostel menor que você vai achar, a diária, é R$ 39,90. Se for no hotel, a menor diária vai ficar entre R$ 80,00 a R$ 100,00, ou seja, R$ 80,00, R$ 100,00, está batendo aí na média de quase R$ 600,00 a diária. Só para vocês terem ideia. Ou seja, se vocês entram para Portugal, tem hostel lá de 20, 21. Eu fiquei, se eu não me engano, no hostel da Juventude com um amigo que veio do Brasil e eu fui lá recepcionar ele, receber ele no aeroporto. E a gente, antes de vir para a Suíça, a gente ficou no hostel da Juventude. Se eu não me engano, fica em Lisboa, bem ali no centro de Lisboa, tá bom? E lá a gente pagou R$ 21,00, ou seja, metade do preço que custa um hostel aqui na Suíça. Passamos três dias lá, depois desses três dias, viemos para Genebra e foi tudo bem tranquilo. Agora, se você me perguntar se ele tinha R$ 1.000,00 na carteira, R$ 1.000,00 na conta, não tinha, não tinha. Só tinha os documentos dele mesmo e acho que uns R$ 500,00 na carteira e mais nada, gente. Então, como eu estou falando, lá tem acordo bilateral com o Brasil. As chances de você entrar são maiores do que você sair do Brasil direto para a Suíça. Eu garanto para vocês que é muito mais fácil lá do que aqui. Pegue essa dica, porque não é possível, tá? Só se, eu vou usar a frase de uma amiga minha, só se eu for um em um milhão, ou seja, o azarado de um milhão. Só se acontecer, viu? Mas acho muito difícil, Portugal está de braços abertos, a oferta de emprego é gigante, é gigante para muita gente. Mas vocês sabem das dificuldades de Portugal, né? Não vou entrar nesse assunto aqui. Ou seja, eles estão esperando pessoas para entrar no país justamente para ver se aquela pessoa que está entrando trabalha, ajuda Portugal a crescer mais, tá bom? Então, salário mínimo, salário mínimo. Quando se fala em salário mínimo na Suíça, enche nossos olhos, né? Nosso pensamento fica a milhão. Pô, se eu for para a Suíça arranjar um bom trabalho, talvez eu consiga colocar dinheiro de lado, investir no Brasil. Talvez eu consiga enriquecer. Então, porque as pessoas fazem logo a conversão, né? Por exemplo, um salário mínimo aqui, vamos botar lá no último vídeo, quem assistiu o meu último vídeo, eu mostrei que um garçom sem experiência está ganhando 3.700, vamos arredondar, 3.700, tá? Franco Suíço, sem experiência, hein? Trabalhando 8 horas, 45 horas semanais, está ganhando aí 3.700. E aí, vamos lá, digamos que a gente faz a conversão da mais de 20 mil reais, né? Então, enche nossos olhos. Só que, gente, vamos lá, temos um dos maiores salários mínimos do mundo? Sim, temos. Temos um bom salário. Poder de compra da gente é grande? Gente, sim. Se eu vou para Portugal, meu poder de compra é muito grande. Se eu vou para a Espanha, meu poder de compra também é muito bom. Mas aqui na cidade, o nosso poder de compra também é bom, mas não tão quando a gente sai daqui. Ou seja, trabalhando aqui, vocês têm que pensar o seguinte, plano de saúde, famosa surrança, é caro, gente. O mínimo que vocês vão pagar aí é 300 e poucos francos suíços, subindo. Quatrocentos e poucos, quinhentos e poucos. O meu filho, por exemplo, a surrança dele, o plano de saúde do meu filho, Zion, é 101 francos suíços. Ok? 101. Ou seja, vamos lá, está ganhando 3.700? Já separa aí no mínimo 400 francos para pagar o plano de saúde. Aluguel. Vamos lá. Conseguir um estúdio, teu estúdio. Vamos colocar mil, deixar um valor assim já médio. Vamos arredondar para mil. De 3.700 já saiu 400, mais mil, já saiu 1.400. Ou seja, aí tem um imposto em cima do salário. Já saiu ali mais uma porcentagem. Aí eu te pergunto, você já pensou nisso antes de vir para a Suíça? Se dá para viver bem, se dá para colocar um dinheirinho de lado. Então, antes de vir para a Suíça, gente, pense nisso. A gente tem sim um dos maiores salários do mundo. A gente tem um poder de compra muito bom. Eu não vou mentir para vocês, eu vivo muito bem. E se os brasileiros que estão aqui não vivessem bem, aqueles que têm um trabalho fixo, eles não estariam aqui, gente. Porque muita gente abre a boca. Ah, quer vir para a Suíça só porque acha que o salário é grande e não sei o que, não sei o que lá. Mas aqui tudo é caro. É, tudo é caro. Mas tu consegue viver, tu consegue comprar. Se não fosse assim, estaria fazendo o que aqui? Teria voltado para o Brasil, não? Então, tem muita gente que é hipócrita, fala esse tipo de coisa, mas se falar volta para o Brasil, eles não vão voltar. Entendeu? Até porque a Suíça é uma mamãe, gente. Tem muita gente que vive do social. Social nada mais é do que ajudar pessoas que precisam. Ajudar em moradia. Gente, aqui tem Caritas, aqui tem outras ONGs que eu mesmo já fui lá. Só para vocês terem ideia, para testar, fui pegar a fralda para o Zion. Peguei verdura, peguei feijão, peguei arroz, peguei várias coisas, gente. Justamente para eu ver como é que funciona o sistema. Tem gente aqui que mora com a ajuda do governo. Ou seja, o governo está dando 1.200 francos para aquela pessoa, para ajudar a pagar o aluguel e aquela pessoa se manter. Gente, tem tanto caso aqui, mas não é o caso eu espanar isso aqui. A única coisa que eu quero deixar claro é, as pessoas falam que é muito caro aqui, mas não sai daqui. Então, se eu percebesse que eu ganho 4 mil francos suíços e não me sobrava nenhum franco suíço, e se eu vivesse só com a corda no pescoço, o que eu ia estar fazendo aqui? Quem me conhece sabe que eu vim ao mundo para eu viver da melhor forma possível, porque eu só tenho uma única vida. Então, a minha única vida que eu tenho, eu vou ficar com a corda no pescoço todo o tempo? Eu vou ficar sofrendo? Ou eu vou ficar falando todo o tempo mal do país que eu estou? Jamais. Jamais. Eu vivo plenamente a única vida que eu tenho. Então, as pessoas que estão ao meu redor, elas têm que ter energia boa para estar comigo. Pessoas construtivas, pessoas que pensam num futuro melhor. Então, você aí que fala que aqui na Suíça tudo é caro, pode ser tudo é caro. Talvez você só vive fazendo conversão em real, e aí você vai comprar um café, vai pagar R$4,90 no café, R$3,90 no café, vai fazer a conversão, está dando R$25. Aí vai ser caro sempre para você. Beleza? Então, gente, tem nos supermercados produtos buger, tem produtos mais baratos, muitos bons. Lembrando, a gente está na Suíça, gente. Você acha que o cara vai colocar ali, está dizendo que é whey protein e vai colocar farinha igual no Brasil? Qual é a empresa que quer pagar o preço aqui na Suíça? Eu acho que nenhuma. Que a gente sabe que a Suíça é um país capitalista. Então, ou você anda na linha e oferece o seu serviço, oferece o seu produto, tudo 100%, ou uma hora a conta vai chegar para vocês. Ou seja, dá para viver muito bem na Suíça. Basta saber o que vai comprar, basta saber em que supermercado você vai fazer suas compras. Você pode fazer na Lidl, comprar algumas coisinhas lá que você sabe que é boa e barato. Vai na Migros, depois vai na Copy, vai em outro supermercado, vai na França. Então, com o dinheiro na mão, você que decide o que você quer comprar. Você que escolhe qual produto quer comprar. Quer comprar um produto de marca boa, mais barato? Compra. Quer comprar o produto mais top? Compra. Só não pode falar que se ganha, que temos um salário bom, mas que não tem poder de compra aqui na Suíça. Não me fale isso, pelo amor de Deus. Vá procurar conhecimento, vá procurar comprar um produto. Bom e budget, ou seja, mais barato, produto do supermercado. Aqui, eu tenho certeza que aquele produto, se está dizendo que tem lá certa composição naquele produto, com certeza está lá. Se está dizendo que tem glúten, tem glúten. Se está dizendo que não tem glúten, não tem glúten. Então é isso, gente, que eu quero passar para vocês sobre o poder de compra aqui na Suíça, dependendo do seu salário mínimo. Beleza? Depende muito. Da casa, do aluguel que você tem. Depende muito do seu plano de saúde. Depende muito dos seus gastos. Beleza? Sempre tem alguém perguntando. Drake, quanto que tu gasta por mês aí na Suíça com alimentação? Eu não sei, gente. Eu não sei. Já tentei anotar. Comprei um caderno só para isso. Já tentei anotar. Comprou um café? Anotei. Comprou dois quilos de arroz? Anotei. Não dá, gente. Não consigo. A minha esposa sempre reclamou. Disse que eu sou aquele cara que eu chego no supermercado, compro. Quanto deu? Deu 50. Pago e venho embora. E sempre foi assim. Eu acho que sempre vai ser assim, gente. Eu não vou conseguir anotar tudo o que eu compro. Mas tenho pessoas próximas de mim que gastam 400 francos, 300 francos, um casal 400, uma pessoa só entre 200 e 300. Então depende muito de como é que você é no seu dia a dia. Se você come, se você for um atleta, vai gastar pra caramba. Se você for uma pessoa que só vive no jejum, vai gastar menos. Ou seja, então depende da pessoa. Depende de como a pessoa é. Eu sou aquele cara que vou lá, compro e trabalho pra ali fazer dinheiro pra poder eu comprar de novo. Então a minha vida é assim. Então presta atenção nessa dica que eu dei, hein? Por favor. Ligamos ao fim desse vídeo, tá? É um vídeo onde eu quis trazer... Eu trouxe essa capa primeiramente apelativa, né? Adeus Brasil. Justamente porque tem muita gente saindo do Brasil e imigrando. Na minha opinião, isso é positivo pra aquela pessoa que tá escolhendo uma vida épica, uma vida com conhecimento, uma vida onde ele vai começar do zero, mas também ele vai aprender muito. Tudo aquilo que ele aprendeu no Brasil, ouviu no Brasil, vai ficar pra trás. Assim como a família, amigos, cachorro e etc, né? É o preço pra quem tá imigrando. É o preço. Então a gente deixa tudo pra trás e vai viver uma vida nova. Espero que seja épica igual a minha, né? Tem trabalho? Tem. Mas também tem qualidade, tem segurança, tem conhecimento, tem muito aprendizado, tem amigos novos. E trabalho novo como esse que eu tô aqui. Esse pra mim é um trabalho maravilhoso. Hoje eu prestei duas consultorias de uma hora e conheci pessoas maravilhosas na Espanha. Um grande abraço aí pra essas duas pessoas que conversaram comigo hoje e as outras duas de Portugal. Então fico muito deslongeado com esse novo trabalho que eu tô trazendo aqui no YouTube pra vocês. Mas o vídeo vai ficar por aqui, gente. Espero que esse conteúdo realmente abra os olhos pra algumas pessoas. Principalmente pra aquelas pessoas que estão saindo do Brasil direto pra Suíça. Pega a dica de Portugal, gente. Pega a dica de Portugal. Vai pra Portugal. Não venha pra cá. Por mais que a passagem seja um pouco mais cara pra Portugal. Porque um dos meus inscritos disse que pra Portugal tava R$1.500 mais caro do que vindo pra cá. Entendeu? Tava R$7.000 pra lá e R$5.500 pra cá. Pô, mas aqui na minha opinião, na minha humilde opinião, tem mais risco de você se enrolar na imigração e voltar do que Portugal. Beleza? Então, essa é a deixa que eu vou deixar pra vocês. A dica de Portugal. O único ponto que eu vou frisar aqui nesse finalzinho é esse. Beleza? Pega essa dica. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário. Gente, fortalece aí no comentário. Seu like, gente. Seu like é muito importante. Não vai dar nem dois segundinhos. Clicou, já ajudou o Drake aqui no canal a impulsionar e a chegar a outras pessoas que estão imigrando no escuro. A pior coisa que tem é quando você vai pra outro país e não tem ninguém pra te ajudar. Não tem ninguém pra te alertar. Beleza? Mas tem muitos aí pra te enganar ou falando lorota em canais do YouTube. Aqui não. Aqui só vou passar a verdade. Então, dá seu like. Dá seu like. Beleza? Gente, batemos aí 500 inscritos no canal. Já estamos indo pra mil inscritos no canal. Não vai demorar muito porque aqui a gente só passa a verdade. Só passa a experiência. E logo, logo vou estar na obra. Trabalhando na obra. E vou dizer quanto que ganha uma pessoa sem experiência na obra, tá? Vou dizer quanto ganha a hora. Quantas horas semanais. E quanto é o salário mínimo de uma pessoa. Ou seja, um pedreiro, digamos assim. Um ajudante de pedreiro na obra. Aqui na Suíça, gente. Eu vou pro frio, hein? Eu vou pro frio justamente pra gravar pra vocês. Mas eu sei que vai agregar na sua vida. Eu sei que vai te trazer ali conhecimento. Então, muito obrigado. E fica com Deus. E até o próximo vídeo.